O que é o pecado? Pois esse pecado não irá somente atingir a eles os seus malefícios Todos vocês poderão ser incluídos nos malefícios desse pecado Então temam esse fitna Que somente não irá atingir aquelas pessoas que estão envolvidas Mas vocês como uma comunidade musulmana Também podem estar envolvidas no mesmo fitna Por esse motivo, tal como consta no livro de Imam Al-Bukhar O que é o que é? O que é? Quando ele disse ai dos árabes do mal que se aproxima no meio deles um mizayna perguntou ao nosso querido e amado profeta de Allah muhammad sallallahu alaihi sallam o mensageiro de Allah seremos nós arruinados com Allah enquanto no meio de nós existem os piedosos o nosso querido e amado profeta de Allah muhammad sallallahu alaihi sallam respondeu positivamente disse naam sim isso pode acontecer quando o mal se alastrar quando o mal superar-se sobre o bem aquelas pessoas que são bondosas que são virtuosas que se dizem nós somos piedosos se encostam num canto eles esquecem que nós estamos numa embarcação e nessa embarcação que se chama dunia existem santos, existem pecadores nós todos numa embarcação se essa embarcação afundar-se afunda os santos e afunda os pecadores quem está a dizer isso não sou eu não são minhas palavras é um hadith que consta no livro de imam al-Bukhar rahmahullah ta'ala o mesmo hadith foi narrado por imam muhammad ibn hanbal no seu musnad em que o hadith de seyyidina nu'mani ibn bashir radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma em que ele disse o profeta muhammad sallallahu alaihi sallam disse exemplo daquele que sempre é constante no cumprimento das ordens de Allah e aquele que viola no cumprimento das ordens de Allah o exemplo do santo e o pecador assemelha-se o que? assemelha-se um povo que encontra-se numa embarcação uma parte desse povo uma parte desse grupo está na parte superior da embarcação a outra está na parte inferior enquanto que as pessoas que estão na parte inferior da embarcação quando necessitam de água eles tem que ir para cima da embarcação e um deles disse porque que nós precisamos de incomodar os que estão acima da embarcação se nós podemos furar o nosso barco no nosso local e a água entra aqui mesmo quer dizer o profeta dá esse exemplo para você saber que nem todo o que está envolvido no pecado na imoralidade tem juízo quer dizer são pessoas que sabem o que estão a fazer esses querem evitar incomodar os outros que estão por cima e ao mesmo tempo estão a pensar a furar a embarcação e o profeta sallallahu alaihi wa sallam está a dizer os santos que estão em cima da embarcação se eles não impedirem aqueles de furar a embarcação o que é que vai acontecer? todos eles vão se afundar aqueles que estão em cima e aqueles que estão embaixo se fizeram mas se eles impedirem se eles tomarem pelas suas mãos então todos eles são salvos um grupo que está aqui no mundo pretende furar esse mundo pretende sujar e um outro grupo pretende limpar pretende fazer boas coisas e aqueles que querem fazer boas coisas não podem ficar isolados no meu canto no seu canto dizer olha eu sou bom Allah está comigo e tudo mas Allah está a correr bem aqueles que estão mal meu querido e amado irmão o conhecimento não tem valor se não beneficia aqueles que não sabem os bons não tem valor se não beneficiam os maus a mesma coisa os ricos não tem valor algum se não beneficiam os pobres tudo isso está junto numa embarcação o nosso querido e amado profeta de Allah quando recebeu aquela ordem aquela palavra كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله seyyidina عمر بن الخطاب radiyallahu ta'ala anhu وارضa quando recitava esse versículo dizia فمن أراد أن يكون من هذه الخيرية الأمة aquele que quer pertenceiro grupo deste povo a que que Allah disse خير أمة são os melhores então que ele respeite o que aquilo que são as regras de exortar o bem e proibir o mal não significa que todos que querem impedir o mal sabem impedir o mal não significa que todos que querem falar o bem sabem falar o bem sabem dizer o bem portanto é necessário que você conheça o que que você está impedir o que que você está exortar por isso que no islam é proibido em nome de querer ensinar o bem em nome de querer fazer algo de bom você criar um outro mal na tua própria casa às vezes você cometeu algum erro e você quer impedir aquele mal e você bate nela usa sua força às vezes quebra o braço dela você impediu o mal ou piorou o mal às vezes está o filho brinca mal lá em casa você quer repreender não é isso em vez de repreender o filho vai parar no hospital o que que você usou você propagou o mal ou você impediu o mal às vezes entre muçulmanos existe um momento em que alguém quer impedir o mal mas em vez de se impedir o mal já estão se insultando uns aos outros já se golaram já estão se abater e se estão a impedir o mal ou estão a propagar o mal nem todos sabem impedir o mal por isso que escutar bem essas palavras foram ditas por chefe al islam ibn taymi rahmah allahu ta'ala diz assim certamente que o profeta muhammad fez o que ele instituiu para o seu povo a obrigatoriedade de proibir o mal começamos aqui para que você quer proibir o mal para que com o bem agrada allah e o seu rasul agora escutar bem se for que esse impedir mal é o maior mal que você vai fazer quer dizer se for que esse impedir mal que você está tentando fazer irá proporcionar o mal pior que o outro então nesse caso isso significa você propagar o mal está desobedecer allah e o seu rasul já percebeu se você não sabe impedir o mal o melhor é você calar e usa os mecanismos bons para impedir o mal não usa os mecanismos maus não se impede se você quer agradar allah lógico se você quer agradar allah não somos aqueles que dizem vem com mal ou vem com mal não ninguém pode morrer por fazer o mal as pessoas devem se beneficiar por você existir o fato de eu cometer um erro não posso morrer você não pode me bater o teu objetivo é você me tirar desse erro agora se nós chegarmos a nos insultar humilhar um ao outro nós não estamos a impedir o mal mas sim estamos a propagar o mal esse é o ensinamento do nosso dinho islam somente aqueles que sabem aqueles que não sabem o melhor é calar se você viu algum mal a ser cometido se você acha que se eu entrar aqui vai criar mais problemas do que a solução então o melhor é calar se você se fazer que não eu vou falar vou tentar aí vais criar um problema maior do que aquele que já existiu e vais desobedecer a Allah e o seu Rasul Muhammad se nós fizéssemos até aqui no suave vocês costumam ver por somente dizer olha irmão afasta para aqui isso só gera problema isso só aqui dentro já gera discussão imagina lá o mundo todo então é melhor a gente ter aquelas como disse o nosso querido amado profeta de Allah tentar usar a gentileza ser mais gentil quando queremos falar por isso Allah diz vocês creem Allah o objetivo não é seu nome sair o objetivo é agradar-se Allah agora quando alguém erra você chega lá fora começa aquele vai ali fez isso fez aquilo o gajo depois não sabe o gajo depois é isso o gajo depois começa a humilhar você não está proibindo você está propagando o mal você viu o mal a ser cometido em vez de ensinar foi falar lá fora essas pessoas você está propagando o mal você está a cometer um pecado que Allah nos salve desses pecados Assalamualaikum e Rahmatullahi e Barakatuh